E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta! Faz um... Fala my people, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à busca das lágrimas do Dvalin, do Storm Tarot para adicionar a lira sagrada e invocá-lo. Que será a última parte do ato 2 da missão do Arconte por uma manhã sem lágrimas. Que é nada mais nada menos que a missão do Storm Tarot, ou Dvalin, beleza? Então no próximo vídeo a gente conclui o ato 2 e vai pro ato 3 que será no esconderijo lá do Dvalin. Então fiquem atentos aos próximos vídeos, valeu! Um abraço e tchau! Fica agora com o áudio original do vídeo extraído da live do Facebook, Compoi 2.0. É nóis! Fica agora com o áudio original do Dvalin. Checkpoint! Cabeça para dar mais danos. Não pensei que era pra pular Por isso eu tô batendo de longe Senão eu tinha vindo com o melee Que correnteza, né papai E aí, deixa eu ver Já deu ruim aqui já Provavelmente nem tem como subir aqui Tem como subir aqui no cantinho A flecha do mob me salvou Congelou ali, tá ligado? Deixa eu ver uma coisa aqui Ia ter como subir por aqui Tem até um baú aqui Vou até abrir esse baú aqui Tô congelado, beleza, perfeito Tava molhado, né? O bichinho soltou a flecha de gelo Vamos usar o Kaia aqui Então, por isso que é recomendado O gelo e a eletricidade Esse mob aqui De fogo Morreu ali Eletricidade o quê? Porque eu vou usar a Lisa aqui Vou usar um Mas a eletricidade é aqui Esse aqui Não vai, ó Tá bugado Tô segurando E demora um ano pra soltar Pra bater Esse poder aqui, ó Quando você segura O baúzinho Pegar a couve aqui Atrás da parede E aqui vai ser de Ember mesmo Um rabanete Toma Toma Já vou queimar o baú ali Vibrei Ó, tinha um Brincadeira Tinha um barril ali Soltei por último Percinqueira um desse aqui, ó Pegava fogo só Sacanagem, né? E era um explosivo Bom, tá cheio de mob aqui Eu não consigo subir por aqui Vou até subir aqui, filho Tá cheio de mob ali Vou pegar essa Fruta do pôr do sol aqui Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Caia Vem cá pra me congelar você, queridão Tem mob ali, ó Batendo de lá Pegar a curva aqui na parede Explodiu Nossa, tomei na cara Não sobe Geralmente nas dungeons, tá? Acontece isso De você não poder se escalar Algumas paredes E aí, queridão Tudo bom? Deixa eu usar seu elemento choque Contra você Vai Atirei Não dá nem tempo Elemento de choque Elemento de choque Eletricidade Elemento de choque Ali em cima? Olha lá O caminho ali, vocês viram? Estilo Guarda Fuor Aqui, o vento aqui Não precisa nem escalar Por ali, velho Só pegar aqui, ó Beleza Muitos itens Vamos pular aqui Um checkpoint Tranquilo Tá interessante Essa dungeon Eu gostei Aqui deve ser Isso que eu ia falar Esse movimentar, né? Sozinho Tipo um elevador Mais um Toda hora eu regulo Isso aqui Pra afastar E do nada Volto sozinho, eu acho Primeira classe, ó Estamos de primeira classe Ajeitar o fone aqui, mano Caraca Sai bem no limite Porque eu tô Ajeitando o fone aqui Quase, quase, quase Dá ruim, hein? Não sei se vai mudar Um pouco o áudio aí Mas Atravessar rapidão Deu tempo ainda Quase caiu Aqui vai se alinhar, né? Mais um checkpoint Porta se abriu Mobs pra caramba Dois elementos Beleza, molhada Vou congelar vocês Desaventar Na chuva ali Deu Eletro Já foi, papai Nossa De fogo Feiticeiro do abismo Telion Bardo Do abismo Piro Fogo, né? Dá a proteção elemental dele Pra porrada mesmo Deixa eu pegar o laudo aqui Deixa eu usar o vento Que é um Não é o elemento mais forte Porém Chegou mais, hein? É o que comba Cumprindo Cara Viu? O próprio efeito do vento Fortalece Aqui A proteção elemental dá Agora é só porrada, né, mano? Botei ele no chão aqui, ó Bombando sempre Preciso nem usar o vento Depois de novo Novo monstro Feiticeiro do abismo Piro Beleza Bauzinho aqui Quase que a gente esquece, hein? Bauz sofisticado Boa Muitos equipamentos aí Pra gente poder Fazer alguns combos De equipamento Vou dar uma verificada Aqui do lado Tranquilão E estamos chegando No final da dungeon Não acredito Um bauzão, ó Todo especial Baú luxuoso Cristal de lágrimas Conseguimos Cristal de lágrimas Terminamos a coleta Não foi fácil Pegamos Olha as lágrimas Mas não é hora de descansar Ainda não terminamos De lidar com o Stormtero Além disso Os Fatui Provavelmente Estão tramando algo Missão concluída Desafio bem sucedido Sai em 993 segundos Nossa Que honra Eles nunca chamarão Alguém Vá para a adega Do Alvorecer Vamos pra lá Chega de lado Meu Deus Isso enjoo demais A adega do Alvorecer Aqui embaixo Não tem nada a ver Com Onde que a gente estava Deixa eu ver Navegação Tem um ponto Teleporte Aqui na estátua do 7 Vamos pra lá E a adega é bem próximo Até da estátua do 7 Eu vou diretamente confrontar Essa chamada Diplomática Escuma Personalmente Eu Despeio Eles Se eu tivesse que escolher Entre comer um Slime Alive Ou Juntar o Fatui Eu preferiria ser Esmagado Eu preferiria ser Esmagado Até a morte Sua visão de vida Até a morte Nossa Que diálogo A adega do Alvorecer Chegamos a adega do Alvorecer Lágrimas de Cristal Fale com o Jim Depois eu vou explorar Isso aqui tudo Tá pessoal Recomendo Deve ter vários baús aqui Mas eu vou adiantar aqui Porque senão o vídeo Fica grande Fica cansativo Jim Chegamos Esquadrão De proteção De volem Reunice Reunice Vamos colocar tudo Juntos os cristais Que coletamos A cor desses cristais Parecem tubos Aí eu vou ter que Ajeitar de novo Né Eu estava passando Por muitas dores Enfim Vamos começar a purificar Esses cristais primeiros Pegamos três Mais três Aqui o outro A gente gastou na lira A gente tinha pegado antes É difícil acreditar Que é uma coisa Mas seja possível A menos que você Veja com os próprios olhos Interessante É como filtrar o vinho Uma sensação refrescante Acho que temos lágrimas O suficiente Agora Agora Usa os cristais da lira Sagrada Como a última vez Caraca Quatro Ué não está aí não Tem que apertar Três vezes Nelas Olha que interessante Né Da outra vez Eu só fiz arrastar Dessa vez Eu apertei Três vezes Nelas Porque não estava vindo Quando eu estava arrastando Essa informação é importante Funcionou Parece totalmente Diferente de antes O poder anemos Da lira Foi restaurado Completamente Acho que podemos Usar agora Obrigado Agora devemos Invocar o Storm Terrell Não dentro de Monaster Podemos enfrentar Grandes perdas E se tudo falhar Então No vinhedo Se o vinhedo For destruído Não seria uma grande perda Mas ainda assim Seria melhor Em outro lugar O vento que sopra Os locais altos Poderiam ajudar A soprar O canto do bardo Para bem longe Vai dar certo Se o ar estiver Muito seco Dido Mal Então O local ideal Para tocar A lira Seria um penhasco Perto do mar Nos céus Você Poderia tocar A lira Enquanto estiver Planando no ar Um penhasco Se você for o oeste do lago Estrelar Há algumas montanhas Ao sul da costa Você está falando Daquela praia Então se você for sozinho Por essas montanhas Você chegará A um local chamado Penhasco das Estrelas Cadentes O que você acha Este local ideal Para que você precisa Certo Deixa eu pensar A penhasco das Estrelas Cadentes Certo Vai ser algo perfeito Para minhas canções Muito bem Vamos encontrar No penhasco das Estrelas Por favor Não se atrase As suas obras Desculpa Eu não quis dizer isso Tá bom Que quest grande Vamos lá O gráfico não está nem no fundo Está no médio baixo Eu acho Médio equilibrado E olha que coisa linda Né velho Essas gramas E tudo mais Cecília Beto que você não pode Continuar com mim Chegamos Finalmente Finalmente Todos aqui Finalmente Que lindo Este lugar é muito bonito É ideal para a reunião Predestinada Não concordo Então Vamos nos preparar Para a batalha Não importa o que aconteça As coisas já melhoraram Monstat tem passado Com muitas coisas Recentemente No final A solução Para o nosso problema Foi tão simples Como um viajante E uma canção Isso aí mesmo No fim A solução Para nossos problemas Nossos problemas Foi tensa Tradução aí Foi um viajante E uma canção Bem Os cavaleiros de favores Também fizeram a parte deles Nós entendemos Mestre Dillian Que todos Um passo para trás Eu Como melhor barra D'arilho Deste mundo mortal Começarei a tocar A lira sagrada E tal Chega Chega arrepiou Aqui tudo Cabelo do Brioca Também Olha a cutscene Olha a musiquinha Do jogo Que massa Olha ele aí Filho Stormtero Do nada Apareceu rapidão O que foi feito E não pode ser Não pode ser Desenvolvido Então por que eu vejo Sadness Em seus olhos Sadness O seu olhar Parece estar Vindo Todas minhas memórias Estão se comunicando Não se comunicando Não se acertem Não se acertem Não se acertem O monstato já está se alimentando de ódio com o dragão. Você estava planejando isso tudo, rapido slave. Devolver! Os tempos vêm para que o dragão tenha servido. Devolver! Devolver! Venti! Por favor, cuidado! Você conheceu minha verdade identidade há algum tempo, não é, Jim? Mas obrigado por continuar me chamando de Venti. Como é o lixo? Ela ainda pode ser tocada ou ela precisa de alguns reparos? Infelizmente, eu acho que é além de reparos. Não podemos deixar este feitiço do abismo fugir. Devolver está em grande perigo. Feiticeiro do abismo fugir. Eu vou lá de cima. Se está certo, se não combatermos o mal, a sua origem não poderíamos salvar Devolver. Em que caso, eu pedirei a Amber a aventureira para rastrear ela. Não preciso. Por que é isso? Eu erradiquei um tempo atrás. Em um dos templos dos quatro ventos. Em um dos templos dos quatro ventos. Erradiquei um pouco tempo atrás. O que? Quando? Se você quiser atravessar esses monstros, então eu vou ver as respostas através dos meus contatos. Embora ele não goste da Valeria do Pavone, ele protege monstros da sua maneira. Por que a nossa pequena palma parece tão fofinha de repente? Espere por minhas informações. De certeza, eu que deixarei a ordem do abismo perceber seu flagrante desrespeito por monstros. Não, não vá para não. Tem certas coisas em monstros que não podem ser deixadas de lado. Ainda só, velho. Tá com minha irmã, velho. Chegou de volem. Storm Tarot. E o bandido do mal. Olha a sua alteza, sumiu e servente voltou de outro. Caraca, velho. Será que aquela mulher possuiu, minha irmã? Olha, foi aquela que a gente fritou no começo. Ato 3. Você pode aprimorar o seu rank de aventura se sacrificando para as statuses do sete. Desbloqueando pontos do teleporte. Procurando baús. Mundo aberto. Concluir missões. Concluir mais mãos. Tô ligado. Domínio de foge. Aceito desafio. Domínio de guerra. E obtém itens valiosos. Pira Sagrada de Brima Unificada. Conseguimos a lembrança de quatro ventos. Então, estamos no prólogo Ato 3. Canção do Dragão e Liberdade. Finalizamos o Ato 2. E na missão aqui do Arconte. Lendária. Lendária. Farça-feira. Um dia. Lendária. Um dia. Interessados. Um dia.